Fala galera, meu nome é Caio Oliveira e tá começando mais um Chafurdaria aqui no Youtube Roda a vinheta papai Chafurdaria Antes de começar deixa eu dar um aviso pra vocês A lojinha do Chafurdaria tá quase acabando o período de pré-venda A gente faz umas duas semanas que a gente tá fazendo a pré-venda aí E já tá acabando, então se você não conhece ainda a lojinha Se você não conhece ainda nossos produtos Conheça a lojinha, daqui a pouco o Cap vai estrear Dois modelos de Cap Clica aqui e conheça a lojinha do Chafurdaria, beleza? Só o Chafurdaria de coração, dá um joinha no começo do vídeo Se você é Chafurdaria, então... Papoca esse like, porque hoje eu vou falar da nova sensação Da nova mania aí de ultimamente na internet O Charlie Charlie Tão dizendo que tem um tal de um demônio mexicano Chamado Charlie Charlie Que o erro já começa aí, um mexicano chamado Charlie Charlie Nunca vi, eu nunca vi um mexicano É uma brincadeira que dizem que invoca o demônio Que dizem que invoca o Satanás Que responde sim ou não É tipo a mesma coisa, não tem o que tirar da brincadeira do compasso A diferença é que não tem o compasso A galera brinca com dois lápis Um lápis apoiado no papel e outro lápis em cima do lápis Que tá apoiado no papel Aí tem um quadradinho, assim ó Sim, não, não e sim Aí você põe os lápis, assim Aí você faz a pergunta Charlie, Charlie, eu sei beijar Aí o Charlie responde Charlie, eu sei, eu sei o que Charlie, você tá aí? E o Charlie responde É verdade? Não sei, nem quero saber Porque eu morro de medo dessas coisas Verdade ou não, eu não quero Eu não vou fazer esse desafio Agora é foda porque é um demônio que responde só sim e não O que me faz pensar que esse Charlie é muito burro Não, Charlie, eu tô brincando Eu moro sozinho Macho, isso aí vai dar merda Não vem me visitar, seu filho da puta Não vem Eu vou falar bem do Charlie Charlie, Deliz É sério, eu tenho certeza que esse demônio só pode ser retardado É um demônio retardado Você faz uma pergunta pra ele e ele te responde sim ou não Que porra é essa, Deliz? Charlie, Charlie, qual é o próximo número da Mega Sena? Sim Como assim? Não Fala um número, filho da puta Quando a pessoa cresce, ela entende as futilidades da vida Ela entende as babaquias das brincadeiras Quando a gente é criança, não Quando a gente é criança, a gente acredita em qualquer besteira Não tô falando que é verdade nem que não é verdade, meu Charlie Presta atenção Só que quando a gente cresce, a gente entende que algumas brincadeiras Elas não fazem o menor sentido Quando a gente é criança, até a brincadeira do compasso Realmente tinha um demônio naquela porra da brincadeira do compasso Se eu fosse criança, certeza eu tava brincando desse negócio de Charlie Eu tava brincando Porque a maioria da galera que tá brincando do negócio do Charlie São crianças Porque criança é burra Charlie, eu tô brincando Eu não tô falando que é mentira que tu não existe, cara Pelo amor de Deus Vocês ouviram isso? E essa brincadeira do Charlie Charlie me fez lembrar da brincadeira do compasso Puta Aí, ó Meu irmão me arrepio quando só de lembrar da merda daquele compasso E o pior, quando você era pequeno, que você ia inventar de fazer essas brincadeiras Sua mãe te alertava Tu não vai inventar dessas brincadeirazinhas bestas, não Que de noite tu não consegue dormir Só que você ouvia? Não ouvia Entrava por aqui e saia por aqui Por quê? Porque você é menino demônio Demônio Como é que o menino quer invocar o demônio se o pobre demônio é ele? Porque vejam só É muito diferente você escutar essa frase da sua mãe Filho, não se mete com isso não Filho, isso vai dar merda Tem duas formas dessa frase ser dita Tem uma que você não vai sentir medo e você vai brincar a brincadeira O que é como? O que é essa? Caio, Caio, tu não vai inventar dessas brincadeiras, não Caio, isso não vai dar certo Olha o que eu tô te dizendo Você vai brincar Quando uma mãe fala isso, desmunida, desarmada É a mesma coisa que ela tá falando Vai filho de rapariga, vai brincar disso Agora o negócio muda quando ela está armada Caio Felipe, Caio Felipe, eu tô te dizendo Não vai inventar dessas brincadeiras, não Caio Felipe, isso não vai dar certo Olha o que eu tô te dizendo Colocou o estulão na mão, aí a porra ficou certa Menina, qualquer frase que a mãe fala com cinturão na mão É um impacto maior É verdade ou não é? Ela pode mandar você pular de um prédio de 18 andares Se ela tiver cinturão na mão, você pula Porque quando a gente é criança, a gente é ruim Se tem uma coisa que a mãe fala Felipe, não faz aquilo ali não Parece que surge um negócio da tua mãe Parece que um demônio fala da tua mãe e fala assim Tá vendo? Ela falou que não é legal Se a mãe falou que não é legal, então é legal Vai lá, brinca É assim que funciona a cabeça de uma criança Você enlouquece Você fala, porra, por que ela falou que não é legal? Se ela falou que não é legal, é porque é legal E minha mãe me falava isso aí da brincadeira do compasso Felipe, não vai brincar Felipe, não se imete com isso Isso é coisa séria, Felipe Traduzindo, isso é legal Vou fazer E quando a gente é criança, a gente só pensa no momento A gente quer brincar A gente quer ver se o negócio que todo mundo fala é verdade É a curiosidade da infantilidade Mas você não pensa no depois Todos os seus amigos que você tá brincando vão embora E você vai pra casa dormir sozinho no seu quarto Aí fudeu Felipe, eu te avisei pra tu não brincar com... Eu te avisei pra tu não se meter com isso, Felipe Eu quero ver se tu é homem agora Tu vai dormir sozinho na porra do teu quarto E pra uma criança de 12 anos dormir sozinho Depois de ter brincado a porra da brincadeira do compasso Meu amigo, é... É um... Não, não sei... Vou ficar calado, viu, Thiago? Meu amigo, se você tá assistindo esse vídeo e não conhecia o Charlie Charlie Não brinca disso Não vai, não vai procurar, sabe? Ai, Senhor... Mãe, as mães que nós tiverem esse vídeo Não deixam o cão pequeno do seu filho Invocar o outro cão Porque dois cãos juntos não dá certo Tô falando do cão dos filhos Não é de você Eu me imaginei brincando disso aí Porque brincar de verdade eu não vou Porque isso não é uma brincadeira Brincadeira ou não, mexer com o demônio não é legal Vamos deixar o demônio no canto dele? Né? Vamos deixar... Tá na Dilma Eu tenho certeza que a pergunta mais feita pelas mulheres pro Charlie Charlie é essa Eu vou conseguir casar com o homem perfeito? E os homens? Os homens Eu tenho certeza que a principal pergunta feita pelos homens para o Charlie Charlie é essa Meu tio vai ser campeão do Brasileirão? Eu também imaginei as respostas do Charlie Eu não sei se ele fala quem vai ser o campeão Mas eu tenho certeza que ele fala isso Quem vai ser o campeão eu não sei Mas o Vasco vai ser vice E a resposta do Charlie Charlie pra mulher quando ela pergunta se vai conseguir achar ou casar com o homem perfeito? Homem perfeito? Isso não existe E eu imaginei outras coisas também Imagina se você vai falar com o Charlie 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 Em relação a Dilma Uma ameaça foi detectada Imaginei você todo empolgado vai falar com o Charlie 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 você tá aí Esse telefone encontra-se desligado ou fora da área de cobertura Por favor tente novamente mais tarde Aí ele resolve retornar a ligação Imagina Mexeu o lápis, mexeu, mexeu, mexeu Ele quer se comunicar, ele quer se comunicar Que pariu Tá mexendo, tá mexendo, tá mexendo Tá mexendo Ficando dói filho da puta A galera vai papocar o like e vai o Charlie Charlie Agora não papoca não, vamos ver se o Charlie Charlie não te pega de noite Então é isso galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou aperta aqui embaixo o gostei, isso ajuda demais Não deixa de assistir meu último vídeo Clicando aqui do lado, participação do Brian Como avisar pra uma pessoa que ela tem suvaquera Assiste aí, você vai gostar muito Se você quiser me seguir nas redes sociais Twitter, Instagram, Facebook, Snapchat É melhor que você seguir o Charlie Charlie Vai te pegar hoje de noite Eu não tô brincando Tô brincando, Charlie Charlie? Falando que eu tô brincando Se é a primeira vez que você assiste o vídeo Da Chafundaria, gostou e quer continuar assistindo Clica aqui, se inscreve Porque quase toda segunda Quase toda quinta e quase todo sábado Geralmente às 10 horas da manhã Eu posto um vídeo novo Se você estiver pelo celular É nesse botãozinho aqui Então clica e se inscreve Pra não perder nenhum vídeo, beleza? Então é isso Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Até a próxima e valeu!